O amor não tem idade, vem sem avisar, chega sem querer O amor não tem idade, pode acontecer comigo e com você O amor não tem idade, vem sem avisar, chega sem querer O amor não tem idade, pode acontecer comigo e com você O amor não tem idade, pode acontecer comigo e com você O amor não tem idade, pode acontecer comigo e com você